E essa é a minha singela homenagem, a maior dupla sertaneja do Brasil, Zezé de Camargo e Luciano, ô paixão! Zé Diego Santana, falando de amor! Zé Diego Santana, falando de amor! E uma febre tão louca queimava na boca, tive que me entregar, foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta, você me faz. Fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar, quem vai secar meus olhos, que estão cansados de chorar o mar. Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta, você me faz. Fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar, quem vai secar meus olhos, que estão cansados de chorar o mar. Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Coração. Diga logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber. O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu. Fala que você não me esqueceu. Que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Fala que você não me esqueceu. Que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Nenhança que não sara dentro do seu coração. Nenhança que não sara dentro do seu coração. Posso até enlouquecer Coração, explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É a vez, acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Praga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Praga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Do meu lado Eu aprendeu Mão de você Do meu lado 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 Porque eu sei Porque eu sei Não tem sentido Do meu lado Viver sem teu amor Do meu lado 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 Sempre que eu respiro A por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu vivo Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Pra que mentir Pro meu olhar Pro meu olhar Que desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Que em meu lugar Que em meu lugar Alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre Pra sempre em mim Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas Nesse céu azul E nenhuma E nenhuma igual Eu e você Eu e você Que desta vez Vai me deixar Vai me deixar Mas esse amor Não me fez bem Não me fez bem Pra sempre em mim 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 Tchau, tchau. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Me falar do meu amor, timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu, sofro muito sem você Coração está em pedaços, com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu, sofro muito sem você Coração está em pedaços Com vontade de te ver Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer E o amor que te mandou Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Não tenha dúvida que eu sou Louvo por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louvo por seu amor Não tenha dúvida que eu sou A vida não muda o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara não eu vou tentar Sobrevender esse seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louvo por seu amor Não tenha dúvida Será que eu sou Louvo por seu amor E pra cantar comigo Louvo por seu amor Louvo por seu amor Louvo por seu amor Eu fui tão Eu fui tão inconsequente Insensível Eu só penso em você Eu só penso em você Eu tenho chance de poder De poder te compensar E te amar Talvez eu te amo Talvez eu te amo Tanto quanto eu poderia Tanto quanto eu posso Tanto quanto eu posso Tanto quanto eu posso Tanto quanto eu posso Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Eu não sei Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Não de repente Quero saber De onde vem Esse medo Que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado Que a gente não consegue Se entender Por que não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma imensão Dentro de mim Coração divide em dois A sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois A sua falta A sua falta A sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Provo cruzado Que a gente não consegue Se entender Por que não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma imazão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta A sua falta, a sua falta É a sua indiferença que me mata É uma imazão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É a sua indiferença que me mata Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo 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 Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes Eu não ligaria Ciume e alguns defeitos Todo mundo tem Mas quando o amor machuca E passa da conta Fica como eu querendo Ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Sozinho eu vi Sozinho eu vi chegar a noite e viajar o dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho Eu entenderia Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar E mudar Minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração 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 Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu defendente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu defendente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu defendente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontro em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me queima em seu fogo Eu sei juízo Faço teu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas bem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça Me queima em seu fogo Eu sei juízo Faço teu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas bem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Me queira um pedaço de mim Amém. Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Com banheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A nosso amor Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Com banheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão Amizade abandonada, só colegas de profissão Com banheiros de estrada, não se lembram mais de mim Com banheiros de estrada, não se lembram mais de mim Pra aprender então a dar valor ao nosso amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer. Pra aprender então a dar valor a um grande amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer. Pra aprender então a dar valor ao nosso amor. Não dá, não sei viver sem o teu amor. Não dá, não sei viver sem o teu amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer. Pra aprender então a dar valor a um grande amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer. Pra aprender então a dar valor ao nosso amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que sofrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?